O que é a casa do senhor? A última pessoa. A última pessoa. E depois fui também, outra vez, com uma caminhoneta, buscar alguma telha, porque o pessoal tirou lá aquilo que pôde. Aquela mais alta ali, do outro lado era a escola. Qual que era a casa do senhor? A primeira aqui, que está metade submessa e metade do lado de fora. Hoje aqui são apenas ruínas, mas antigamente eram casas, famílias, celeiros, capelas, igrejas e ainda tem muita coisa submersa aqui. No norte de Portugal, abraçada pelas Serras Amarela e do Gerês, havia uma aldeia especial, um povoado que teria se iniciado nos tempos da ocupação dos romanos na Península Ibérica, quando da construção de uma estrada que ligava Braga a Astorga, há quase dois mil anos. Cerca de quatro séculos depois, foi a vez de um povo germânico ocupar esse território, os búrios. Da mistura dos modos de produção, surge o comunitarismo, que prevaleceu na aldeia até o fim de seus dias. Apesar da propriedade privada, também existiam campos comuns em que os moradores criavam seu gado e faziam sua produção de alimentos, com regras democráticas e por todos aceitas. Mas no início do século XX, começa a haver um esforço do governo português de aproveitar os rios para a produção de energia. E na década de 60 deste século, tomou-se a decisão de construir a barragem do Rio Homem, que viria a condenar Vilarinho da Furna. Em 1971, a barragem é tapada, deixando a aldeia afogada. Em outubro de 2019, em nossa primeira passagem pelo Gerês, já havíamos ouvido falar dessa história. Mas com ainda pouca informação, não conseguimos encontrar a aldeia. O último inverno foi particularmente seco, o que aumentou as chances de finalmente ver a aldeia submersa há mais de 50 anos. Então, decidimos entrar em contato com o João, um jovem filho de ex-moradores da aldeia, que nos ajudou a encontrar antigos habitantes de Vilarinho, no dia em que se reúnem uma vez ao ano. Mas mais ou menos uns três anos que a gente passou aqui, a gente sempre gosta muito dessa região aqui, o Gerês é super bonito. E da outra vez, a gente não conseguiu ver a aldeia de Vilarinho, e a gente tinha ouvido falar mais ou menos dessa história, mas a gente não conhecia a história toda. Parece que a gente vai conseguir ver, finalmente, a famosa aldeia de Vilarinho da Furna. É um privilégio, porque hoje vai ter reunião dos ex-moradores que moravam lá em Vilarinho, e essa reunião só acontece uma vez por ano. Música Acho que já tem gente esperando a gente lá, já estamos chegando. Música Eu vou agora deixar os senhores entrar, e vou voltar a fechar para ninguém entrar por azar. Aí a gente segue até lá? Música Essa estradinha aqui é propriedade dos antigos moradores dessa aldeia. Música 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 Que impressionante esse cenário. Música Dá até um apertinho no coração de falar que está lindo, porque são ruínas, né? Aqui já existiu uma história, já existiu várias pessoas que moravam aqui, mas está tão lindo esse cenário. Ruínas contrastando com as montanhas ali atrás do parque. Que cenário incrível. Música Bem aqui atrás da onde a gente consegue ver ainda os vestígios das casas. Tem uma área assim, parece que em círculos cheios de pedra, parece até que tinha uma civilização mais antiga ainda da época dos romanos aqui em volta. Música Nós estamos aqui bem pertinho do parque. Pene de Gerês já é do outro lado da barragem. E aqui é uma região que tem bastante turismo. As pessoas gostam muito de vir para cá, para o parque. Então aqui nessa localidade as pessoas vêm para curtir, para passear, para fazer caminhada. Às vezes tem pessoas de bicicleta. Mas esse cenário que a gente está vendo aqui é meio raro, porque em geral a aldeia está sempre coberta. Em apenas alguns anos que o nível da represa aqui da albufeira desce, que é possível ver alguma coisa. Em especial esse ano que nós tivemos uma seca muito forte durante o inverno. Choveu muito pouco. E aqui dá para ver mais ou menos uns 50% da aldeia. Na parte de baixo ainda tem mais 50% da aldeia submersa. Aqui é uma região que tem bastante agricultura, as pessoas vivem do campo. E tanto aqui a aldeia que foi submersa, quanto as outras que ainda estão em volta, que não chegaram a ser submersas, ainda vivem disso. A gente vê aqui, tem bastante vestígio aqui das vacas. O que significa que ainda tem gado aqui solto, que vem passar por essa zona. Como será que eles viviam aqui? Aqui está bem baixinho, acho que era onde ficavam os animais. É como a Tietchan falou, é um sentimento contraditório, porque a gente está andando aqui nas ruínas. E é um cenário bonito, porque as ruínas tem uma certa beleza, tem aqui a barragem, a parte natural muito bonita. Mas ao mesmo tempo quando a gente sabe da história, dá uma certa melancolia. A gente conversando com o João, que é neto de um dos ex-moradores aqui da aldeia. Ele falou que muitas pessoas, ex-moradores, não gostam de vir para cá, porque ficam muito tristes e não gostam de ver. E é claro que para a gente vir aqui e ver as ruínas tem um interesse, tem esse certo fascínio. Eu imagino que para quem morava aqui deve ser muito triste de ver as casas submersas, caídas. Hoje aqui são apenas ruínas, mas antigamente eram casas, famílias, celeiros, capelas, igrejas e ainda tem muita coisa submersa aqui. Nós andamos aqui nas estruturas em ruínas e nós nunca sabemos o que é. Aqui, por exemplo, está num lugar mais alto. Eu suponho que aqui era a igreja do Vilarinho, que tem uma vista incrível ali para a aldeia. É impressionante a gente ver a estrutura da casa fora da água. E quando a gente chega aqui perto da margem, olha o barulhinho, a gente vê as casas assim submersas, é muito mais impressionante. Teve uma aldeia que nós fomos, tinha uma senhora que estava fazendo um artesanato. Eu falei, nossa, que difícil que é fazer esse artesanato, né? Eu imagino como deve ser difícil. Ela falou, não, você não deve nem imaginar. Aí, hoje, agora passando nessa aldeia, eu lembrei dessa senhora. Porque a gente não consegue se imaginar, a gente não consegue se colocar no lugar do outro, porque só o outro que sabe o sentimento que é um dia você estar na sua casa e no outro dia você ser despejado. Então, eu trouxe um pouco desse sentimento da senhora que ela falou, da dureza que ela fazia um negócio manual pesado. Trouxe essa ligação porque só quem está fazendo, só quem passou sabe como que é, né? A gente pode tentar imaginar, mas a gente nunca vai chegar perto da tristeza. O nível da água aqui vai baixando e tem uma parte aqui que a gente acha que é como se fosse uma areia, mas, na verdade, virou lodo e eu fui tentar chegar um pouquinho mais próximo da margem para filmar ali e... Eu consegui pegar o Nuzito. Eu só levei um susto porque eu estava filmando, estava bonita a imagem do Nuzito chegando perto da água. Quando eu vejo só da ele... Tadinho! Tá fofinho, é lodo também, ó. Perigoso, tem que sair correndo. Na aldeia mais próxima que é Campo do Gerês, eles fizeram um museu etnográfico para a manutenção da memória da aldeia de Vilarinho da Furna. E é lá que vai acontecer agora essa reunião anual que tem com os ex-moradores. O Sr. Antônio viveu no Vilarinho da Furna? Sim, até aos 18 anos. Até aos 18 anos. O Sr. lembra bem assim? Lembro-me, lembro-me, lembro-me. E como que era a vida na aldeia na época? Era uma vida difícil. Era uma vida difícil. Porque nós vivíamos um bocado das terras. Aliás, o único sustento eram as terras e eram os animais que a gente tinha. E aquilo era muito trabalhoso. Era muito trabalhoso. Inclusive, os campos eram dispersos. Eram um bocado aqui, outro bocado lá. E alguns distantes, bem distantes. E depois também tínhamos de ir buscar mato para fazer a cama aos animais e buscar lenha. Trabalhava-se muito. Mas Vilarinho era uma população despediada. Eu digo o contrário do que muitos dizem. Era muito produtivo. Muito produtivo. Tinha muita fruta. Tinha muito pão. Quer dizer, era um lugar com muito trabalho, sim. Com muito trabalho, sim. Mas tinha tudo. Era uma aldeia comunitária. Era. Era. Porque sem dúvidas nenhumas. Os Vilarinho pensavam em fazer um caminho para aquela bolsa. Faziam. Reuniam. E faziam. Pensavam em fazer uma coisa com a de água. Ou isto ou aquilo. Faziam. Era uma vida escrava. Mas tinha de tudo. Tornava-se mimosa na alimentação. Todos matavam o seu porquinho. Alguns dois. Outros três porcos. Matavam. Fazia lá bom presunto. Solgavam as carnes que levavam para lá. Não é, etc. Era assim. Era um agente de muito trabalho. Se a própria Câmara, naquela altura era o tempo, se pensasse, fazer uma coisa qualquer que os de Vilarinho não gostasse, eles não faziam. Porque Vilarinho não deixavam. Também, se precisasse de alguma coisa, a Câmara não dava. Era o tal comunitário que eles faziam, aquelas coisas que eles faziam. Faziam aquilo. Faziam um caminho para aquela bolsa, para aquela serra, para aquela coisa. Reuniam. Havia a tal junta. Uniam-se e havia muita disciplina. Aquilo que voltasse daquele trabalho, daquele trabalho que iam fazer ou assim, era condenado por os próprios moradores. Eu, por acaso, até tenho lá uns cadernos ainda em casa do que era o juiz do Vilarinho. Hoje é feriado. Então eles abriram só para a gente porque era de manhã cedo, mas depois abriu e está cheio de turista. Então a gente chegou aqui cedinho. Não tinha quase ninguém, só as pessoas que conseguiram entrar a pé. E agora já está cheio de carro. As pessoas vêm aqui curtir a barragem, vêm nadar. Então já está cheio de gente aqui em Vilarinho. E é muito engraçado porque a gente chegou mais cedo, estava até mais fechado o tempo. Agora abriu. E aí a gente tem essa sensação de uma coisa mais misteriosa, refletindo sobre o passado, toda a história aqui que a gente ficou sabendo. E aí agora já mudou um pouco o clima. As pessoas estão aqui curtindo, estão passeando, estão fazendo o seu convívio. Aqui era uma aldeia rural, então eles tinham aqui os campos de cultivo, tinham animais. E aqui na região ainda tem muito dessa tradição. Então a gente vê que apesar de não ter mais pessoas vivendo aqui, a aldeia já não tem há mais de 50 anos, ainda tem umas vacas que vêm pastar aqui por perto. A gente sabe que aqui nessa região toda as vacas ficam mais ou menos soltas, elas sobem, descem as montanhas e tal, e vão pastar, depois elas voltam. Então tem umas vacas aqui pastando. Agora é o momento comidinha. E apesar da comidinha ser bem singela, é aqui um croquete e são os rissóis, é aqui especial porque aqui, na verdade, é propriedade privada. Aqui pertence à associação, né? São dos ex-moradores aqui do Vilarinho da Furna. E como é uma associação, quando chega agora a época alta, a gente vê aqui que tá cheio de turista, vem as pessoas curtir aqui um pouquinho da albufeira e tal. Eles cobram pras pessoas entrarem. E aí tem um bar aqui que eles servem uns petiços, algumas coisinhas pras pessoas que vêm visitar aqui comer. E o dinheiro todo é repetido pra associação. Então, este lanchinho aqui, singelo, uma cervejinha... Mas você não falou da companhia atrás de você? Ah, a Tietchan falou assim, peraí, olha só quem tá aí. Aí eu achei que era tipo o Brad Pitt, ou sei lá, o Cristiano Ronaldo, alguém assim. Aí eu vi era uma vaquinha ali atrás. Companhia. Que veio fazer companhia, enquanto a gente toma uma cervejinha aqui com um rissol. Tá gostosinho. Um dos ex-moradores de Vilarinho é o professor Manuel. Jovem estudante de filosofia na época da construção da barragem, teve a presença de espírito de documentar a aldeia antes de seu fim. Por sua iniciativa, desmontaram casas inteiras da aldeia antes do enchimento da barragem para a construção de um museu na aldeia vizinho de Campos do Gerês. O professor Manuel ainda dedicou sua carreira acadêmica a estudar e contar a história de sua aldeia natal. Qual que era a casa do senhor? Essa é a primeira. A primeira aqui, que está metade submessa e metade do lado de fora. Exatamente. Eu nasci no outro lado adiante. Por baixo da escola, aquela clave lá adiante, em cima daquela fraga, era a nossa escola. Aquela mais alta ali, do outro lado era a escola. Era a escola primária. Depois tinha um ponto, que ainda lá está este ponto. E depois tinha uma casa. Depois tinha a casa dos meus pais, onde eu nasci. Ora bem, esta era a minha casa. Aqui era a minha casa. Aqui era a casa dos Bolinos, que era o reciente lá da terra. Parece que eu estou enxergando um forno. Ali na frente era um forno? Sim, sim. Era um forno de uma casa. Normalmente todas as casas tinham o seu forno. Quando a gente cozinhava o seu forno, o milho, o que era o milho, eu sentei. Então sentei era só para misturar com o milho. Aqui não se dava o trigo. O leito do rio, daria para ver daqui de cima antes ou não? Ou estava muito baixo? Não, não. Agora não se vê. Mas vinha daquela ponta para baixo. Minha reta mais ou menos, e vai abaixar a barragem. As casas iam a mais ou menos até onde? As casas iam um bocadinho ali abaixo daquela que estava. Um bocadinho abaixo. Um bocadinho abaixo. E para frente eram campos? Aqui já eram campos. Mas ali em cima era mais ordem. Depois tinha aquela bolsa por ali em cima. Então isso aqui era tudo verde, né? Agora subiu o leito e veio os sedimentos. Nós tínhamos ido até aquela casa ali que fica do outro lado ali. A Tietchan até achou que era uma igreja, uma capela, mas ali era a escola. Não, 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 não. Aqui era a escola. A capela era aqui onde tem ali. Claro que não ia ser ali assim. E aqui ao lado, em frente, não dará nada para não? Não sei se tinham as pedras e tal. Foi daqui que foi tirada uma das casas que hoje faz parte do Museu de Vilarinho. Quer dizer que Vilarinho, aqui da Furna, teve a sorte de que, como o Sr. Manuel, na época, já tinha interesse. Estudava filosofia, gostava de história. Claro, claro. Estudava filosofia. Fez esse esforço de, sabendo que isso aqui ia desaparecer, de fazer o máximo para guardar história, para juntar. O máximo possível. Juntei os objetos todos, peguei as casas, juntei os objetos, fiz fotografia. Eles deram, por exemplo, para estar ali tudo que está aqui. Tudo que está aqui vai estar. 20 mil e qualquer coisa contos. Dá hoje cento e tal mil euros. Para toda a aldeia. Dividido pelos proprietários. E todos os campos de trigo, de milho, por aí fora, de batata, de cereja, por aí fora, coisas que cobriram, bolsas. Por cada metro quadrado, se não contar as casas, meio escudo. Meio escudo é um quarto, um quarto centro. Um quarto de pato e fica-se meio escudo. Foi o que ele deram para a nossa aldeia. Uma sardinha, já custava um escudo. Mas isso, bem, os preços que nós recebemos. Qual que é o sentimento quando o Sr. vem para cá? Em um emocionante de revolta. Com um emocionante de revolta. Estou sempre em um emocionante de revolta quando pensei em Vilarinho da Furna. A história de Vilarinho mostra que é preciso muito mais do que a construção de uma barragem para pagar a ligação das pessoas com seu lugar de origem. Há mais de 50 anos desaparecida, Vilarinho continua juntando antigos moradores e seus descendentes em torno do que um dia já foi. Encontrar e compartilhar histórias como essa é o que mais nos motiva. Se quiser apoiar nosso trabalho, pode-se juntar a nossa comunidade no Patreon, contribuir em nossas lives e estreias ou no botão Valeu abaixo do vídeo. Também agradecemos imenso todos aqueles que nos têm ajudado a contar essas histórias incríveis. que continuaremos a contar para vocês no próximo vídeo. Música Música